E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. No final da tarde desta quinta-feira, 12 de janeiro, o comando do 30º Batalhão da Brigada Militar realizou o lançamento da Operação Avante do Comando Regional Sul. O ato solene realizado na Praça Rui Barbosa em TAPES contou com a presença de diversas autoridades, entre eles o Major Marcelo, que está comandando o Batalhão de Polícia Militar, atuante na região, sediado no município de Camacuã. A Operação Avante, Comando Sul, é realizada em várias edições no mês e nas unidades da área de atuação do CRPO Sul, que é lá no comando de Pelotas. O 30 Batalhão, que é sede em Camacuã, participa rotineiramente dessas operações. E agora, como nós estamos na época de veraneio, nós já temos ações aqui da Operação Golfinho, então nós do comando lá resolvemos também contemplar TAPES com essas atividades da Operação Avante, que incrementa o número de efetivo, o número de viaturas e consegue buscar uns resultados maiores, com mais gente na rua, com maior número de barreiras, maior número de abordagens em bares e buscas em bairros também. Essa é a primeira vez que acontece aqui em TAPES essa operação? É, nesses moldes é a primeira vez, a gente tem um bom resultado aqui da Operação Golfinho, esse nosso reforço que a gente recebeu aí do 2º Batalhão de Operações Especiais, o efetivo que veio de Santa Maria, já vem desenvolvendo abordagens aos moldes do processo Avante. Mas a operação desse porte, que hoje nós temos cerca de 20 policiais, 6 viaturas, é a primeira vez e a gente acredita que no nosso planejamento que não será a última vez, a gente vai retornar a TAPES em outras oportunidades. TAPES 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 TAPES